O que são os hidrolatos, no caso? São esses produtos da extração, que eles são subprodutos, na verdade, da extração do óleo essencial. Então, quando, por exemplo, você pega o processo de extração do óleo essencial de lavanda, você vai ter ali, como é usado vapor, usado água muito quente para você fazer a extração na destilação, você acaba tendo uma grande porção também da própria planta, da água da própria planta, que vai ser uma água que não é só um resíduo, ela tem essa função suavizada, ela herda essa função suavizada do óleo. Então, se eu falo assim, a lavanda anti-inflamatória, logo, esse hidrolato, essa água que é extraída da lavanda, ela vai também ser anti-inflamatória, mas, obviamente, não com a mesma potência do óleo essencial, tá? Fundamental para você entender que o couro cabeludo, a fibra também, é saudável, é um equilíbrio de água e óleo. Então, a gente precisa cuidar do sistema, cuidar do couro cabeludo, para que esse couro cabeludo tenha produção de fios de uma forma saudável, que esses fios venham, as células tenham uma boa compactação, que esse processo ocorra de forma mais regular possível, e você tem, então, que ter uma fibra também que tenha um equilíbrio aí de água e óleo, tá? Mas o fato é, se o processo de hidratação fosse simplesmente você jogar água nas coisas, basta você sair, tomar uma chuva e estar hidratado, não é assim que funciona. O que você precisa entender é que a água que a gente entra em contato, ela tem, ela é o maior diluidor, né, o diluidor universal, dilui muitas coisas. Inclusive, você tem ali minerais, compostos químicos, que não necessariamente fazem bem para o seu corpo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a água tratada, ela chega na nossa torneira, pode chegar com muito cloro, e isso não vai fazer bem para a nossa pele, não vai hidratar a nossa pele. Entretanto, quando você pega um hidrolato, ele tem lá o composto, né, de minerais, de óleo e golementos ali, que vão fazer com que a nossa pele entenda melhor, que essa água consiga passar, né, pela barreira nossa cutânea, e, de fato, chegar na nossa célula e a gente ficar com ela melhor hidratada. Então, isso tem a ver com a questão, é, a questão de eletroquímica, né? Então, você tem ali a questão do composto químico com relação à carga que aquilo tem e a interação com a nossa pele. É algo muito complexo, mas o fato é que você precisa entender que quando você entra em contato com hidrolato ou com uma água termal, você vai ter uma forma de absorção pelo seu próprio corpo totalmente diferente do que você pegar uma água, mesmo que seja uma água mineral, né? São coisas distintas, tá? Então, a água, né, em forma dos hidrolatos, é uma grande aliada nossa, né, nos tratamentos, nos cuidados, principalmente com couro cabeludo. Então, a água, né, em forma dos hidrolatos, é uma grande aliada nossa, né,